Bom gente, vocês irão tocar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo e serão direcionados para essa aba do Mediafire, onde teremos o download do InstaPro, atualizada a versão 7.75, tá bom, do SunMods. O InstaPro não é o standard que vocês já conhecem, eu já trouxe alguns vídeos falando especificamente do InstaPro, que também é muito bom, que tem várias funcionalidades exclusivas e únicas que não tem no Instagram da própria Play Store e obviamente que melhora muito a qualidade dos conteúdos que vamos estar postando lá no Instagram, seja no Stories, no Feed, GTV, Reels, enfim. Então vocês irão tocar aqui nesse botão azul de download, vocês serão recarregados na página e aqui embaixo estará aparecendo uma permissão pedindo se realmente você quer baixar esse Instagram. Vocês irão tocar aqui em baixar, tá bom? Depois disso já vai aparecer a mensagem falando que está iniciando o download, vou descer aqui a minha barra de status para mostrar para vocês que está fazendo o download, ok? Então o tamanho inicial desse aplicativo é de 39,4 MB, conforme você vai usando dados do aplicativo, ele vai consumindo mais espaço do seu celular, mas esse daqui é o tamanho inicial dele, tá bom? E para fazer o download demora muito da sua internet, varia muito da sua internet, se a sua internet estiver mais lenta assim como a minha vai demorar um pouquinho, se ela estiver mais rápida vai baixar bem rapidinho, mas espere aqui na aba, tá bom? Espere fazer o download completo e quando tiverem 100% eu volto para mostrar para vocês que está funcionando tudo perfeitamente, a qualidade, as funcionalidades, enfim, vou estar mostrando tudo para vocês. O download do meu aplicativo já foi finalizado, o arquivo já está baixado, então agora vamos para a parte da instalação, vou tocar aqui na notificação, tá bom? Vai carregar aqui e vai pedir para eu permitir que faça download de fontes desconhecidas no meu celular. Então vou vir aqui em configurações, vou ser direcionado para essa aba, vou colocar permitir dessa fonte, assim eu volto, e aqui ainda temos a parte de instalação do aplicativo. E aqui pede se você realmente quer baixar esse app e não requer acesso especial, então vocês irão colocar aqui em instalar, fique nessa aba, tá bom? Demora mais ou menos de 1 a 3 minutos no máximo, fica aqui nessa aba, não saia do aplicativo e espere, tá bom? Para você conseguir fazer o carregamento, a instalação perfeita no seu celular, porque senão vai dar erro, você não vai conseguir entrar no aplicativo, ele não vai instalar. Então para evitar esse tipo de problema, fique aqui nessa aba, é melhor evitar do que você ficar com problemas futuros no aplicativo, tá bom? Então espere fazer a instalação. O Instapro é incrível, gente, quando eu tinha Android eu usava muito, 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 porque me salvava muito. Então aqui, gente, já foi instalado, como vocês podem ver. Eu vou abrir aqui o aplicativo e já aparece aqui, ó, a logotipo do Instagram normalzinha, como se tivesse no Instagram normal, tá bom? Nada muda. Aqui vocês irão colocar em continuar, e aqui tem a aba de criar uma conta nova e entrar. Então eu vou entrar aqui com a minha conta, que eu já tenho, do meu perfil mesmo, do Instagram, e eu já volto para conversar com vocês. Já abriu o meu Instamod, como vocês podem ver, tá aparecendo aqui essa atenção, essa notificação, tá bom? Que mostra as atualizações dessa versão, vocês irão tocar aqui em OK. E basicamente, gente, já tá funcionando totalmente o seu aplicativo, como vocês podem ver, ó. O Instagram normalmente, normalmente funcionando perfeito, do jeito clássico de sempre, com o layout atualizado, tá bom? Como vocês podem ver, ó, tá com o layout atualizado, o designer atualizado. E agora, gente, quero mostrar para vocês as novidades. A primeira novidade é que tem como você colocar no modo noturno e no modo claro com muita facilidade, porque aqui em cima, na parte superior da sua tela, ao lado do ícone de postagem, tem como você tocar aqui, tá bom? Na nuvenzinha, no solzinho, que já vai mudar automaticamente, tá bom? Se você quer deixar o tema escuro ou o tema claro do Instagram, tá bom? É muito fácil de você mudar isso. Do lado aqui tem a parte de postar, a parte de curtidas, tá bom? Como vocês podem ver, ó, mostra todo mundo aqui que curtiu minha foto, os meus conteúdos, enfim. Do lado tem aqui a parte do direct, os stories estão funcionando perfeitamente, ó. Tudo aqui, ó, tô passando para o lado para vocês verem que tá funcionando tudo perfeitamente. Os posts, tem a parte do reels aqui, ó, que tá funcionando. Funcionando perfeitamente a parte do reels. Vou diminuir aqui um pouco do volume para mostrar para vocês. Cadê? Mídia. Aqui, ó, gente. O reels tá funcionando tudo perfeitamente. Eu posso curtir, posso comentar, compartilhar. Tá funcionando tudo perfeito. E como sempre, aquelas novidades que vocês já conhecem. Tem como eu salvar foto, salvar vídeo, enfim, ó. Vou salvar aqui essa foto, permitir, faça as permissões, tá bom? E já tem como eu fazer o download dessa foto com alta definição que fica lá na minha galeria. Vou procurar aqui algum vídeo para vocês verem que tá funcionando tudo perfeitamente, ó. Tá descendo aqui, eu consigo salvar foto novamente, como vocês podem ver. A qualidade é incrível, você consegue visualizar tudo com muita qualidade, gente. Muita qualidade mesmo. Eu vou entrar aqui no meu perfil para vocês verem. Tá bom? Esse daqui é o meu perfil no Instagram. Caso você não me segue, me siga por lá, tá bom? Porque sempre eu posto conteúdo. A qualidade fica incrível, você consegue visualizar tudo perfeitamente, olha. Tá vendo? Aqui na parte do Reels eu consigo fazer o download também. Eu venho aqui nas três bolinhas. Baixar. E eu já vou baixar o conteúdo do Reels, tá bom? Pode ser do Feed, do Reels, dos Stories. Vou colocar aqui nos Stories para vocês verem que dá para baixar também dos Stories, ó. Vou selecionar os Stories aqui de alguém. Cadê? Vou colocar aqui da Ana Lustosa, por exemplo. Ela postou essa fotinha. Vou vir aqui num vídeo para vocês verem, ó. Eu venho aqui nas três bolinhas. Baixar. E eu já consigo fazer o download dos Stories sem aplicativos secundários, tá bom? Eu consigo fazer tudo por aqui mesmo. E enfim, gente. O aplicativo está funcionando tudo perfeitamente, como vocês podem ver. Posso curtir, salvar, compartilhar. Está tudo funcionando perfeitamente. Que tem a parte das configurações, como vocês podem ver, ó. Tudo normalzinho. Aqui tem a parte do InstaPro, configurações, que tem as configurações do aplicativo modificado. Enfim, vocês vão colocar aqui em Follow. E aqui tem todas as configurações adicionais para vocês fazerem no aplicativo modificado de vocês, tá bom? Aqui mostra a parte de download. Aqui tem a parte, ó, de Feed and Story, configurações. Vocês podem remover a quantidade de likes do seu perfil, para ninguém ver quantos likes tem no seu perfil. Tem como você deixar a qualidade máxima, que já está ativada. Então, recomendo que você não mexa. Está tudo configuradinho perfeitamente. Não recomendo que vocês mexam, mas se você já tem vivência com o Instagram modificado, pode mexer, tá bom? Porém, não recomendo. Mas está funcionando tudo perfeitamente. Se você tiver alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários. Porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar e você vai gostar muito desse aplicativo. Porque ele está incrível, muito otimizado. Não está travando, está super rápido e funcionando tudo perfeitamente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti